MÚSICA 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 Com muito carinho, mais um Outra Idade, em nome da Ultrafarma. Tá no coração da gente. Não desafina não, hein? Esse aqui não desafina não. Esse aqui é a Ultrafarma, querido. O Silvio de Oliveira tá no coração da gente. Vamos respeitar. Olha só, guiasaudepopular.com.br, projeto idealizado. Doutor Fábio Freire José, participação de grandes profissionais, abraçado com muito carinho pelo Silvio de Oliveira. E um desses profissionais tá aqui com a gente hoje. Marquei com ela, falei pra ela, quarta-feira vamos tá juntos. Tá aqui, não dá outra. Essa aqui não falha não, hein? Vamos respeitar. Uma das grandes assistentes sociais desse país que leva o serviço social até você. Aliás, importantíssimo o serviço social, viu? Importantíssimo. Você entrando no Guia Saúde Popular, você vai conhecer também até onde o serviço social pode te ajudar. E ela pode te ajudar demais. Tem lá direitos que você nem sonha que tem e tem. Você, de qualquer lugar do Brasil, está nos assistindo pela Parabólica? Aproveita, manda um e-mail pra gente, carlosmalho, arrobaultrafarma.com.br, de onde você está nos assistindo. Tá certo? Deixa eu saudar aqui, receber a nossa querida Daiane Alves com muito carinho, como sempre. Para a nossa alegria! Na segunda eu não cantei a musiquinha, ela falou, ô Marlon, você não cantou a musiquinha? Tudo bem? Tô afinado ou não? Tá, tô afinada. E você, como sempre, afinadíssima, né? Com esses propósitos bonitos, né? A própria assistência social, né? É realmente um sacerdócio ali, né? O assistente social. É muito bonito, viu? Você sabe que eu confesso, antes de ter vocês aqui, você, Daiane, você, a Ismaria, né? Eu não tinha muita... Eu conhecia, eu não sabia assistente social, mas não sabia até onde pode ir, né? E pode ir até realmente, pode ajudar demais, né? Isso que é bacana. É uma profissão que cresceu muito, né? Nasceu da caridade, mas vem avançando e avançando, pensando nos direitos, né? Ampliação dos direitos das pessoas, né? Então, a gente vem avançando nesse sentido. Isso é muito legal. E as pessoas mandam, mandaram... É, vem mudando a profissão. Tinha demanda, eu falei na segunda. As pessoas mandam pra ela, né? O e-mail, lá pro Guia Saúde Popular, ela traz aqui pra gente. E a gente vai passar a pergunta que foi enviada pela Marcela, de Mogi das Cruzes. E ela coloca aqui, há seis meses, meu pai descobriu uma doença vascular. E na última consulta, o médico disse que ele terá que amputar uma perna. Olha que situação, hein? Estamos preocupados. Ele está muito abatido. Tem 50 anos de idade. Sempre foi muito ativo. E não temos condições financeiras de pagar uma prótese. E a Marcela está nessa situação, realmente parece que é irreversível essa questão da amputação. 50 anos, tem muito tempo pra viver ainda. Força aí pro teu pai, viu Marcela? E preste bem atenção no que vai dizer a Daiane Alves pra você agora. É. Uma amputação não é uma coisa muito fácil, né? Chegar nessa situação, mas Marcela, o que é importante você saber, né? A tua preocupação grande pelo que você demonstra na sua pergunta é em relação ao seu pai que sempre foi ativo. É. Vai amputar e de repente vai ficar sem essa mobilidade? Pelo menos é isso que dá pra entender. É importante que você saiba que o SUS prevê a dispensação de órtese e próteses, né? Então, não é algo pago. Olha que boa notícia, hein? Isso é importante você saber. SUS, hein? É gratuito. Pelo sistema único. Sistema único de saúde. A mensilação prevê. Mas desde que ele tenha indicação pra usar uma prótese. Então, é importante que você procure um médico, né? Que está fazendo esse tratamento e tem, de repente vai acompanhar ou até mesmo fazer essa cirurgia pra saber se o seu pai tem indicação de ter prótese. Porque é necessário fazer uma série de exames, inclusive cardiológicos, pra saber se ele vai se adaptar. Tem um processo de readaptação. Então, o ideal, né? E o que o serviço de saúde indica é que não só seja feita a amputação, ele vai pra casa e pronto. Não. Mas que ele tenha uma continuidade com uma equipe de reabilitação. Até pra que ele consiga aprender, a partir dessa nova condição, o que ele consegue fazer. Né? Ele pode ter outras... Vai ficar com uma mobilidade, de repente, pra andar reduzida. Mas será que ele pode andar com uma moleta? Será que sentado? O que ele consegue fazer na casa dele? Então, é importante que você procure o médico, até pra entender até onde vai ser feita essa cirurgia, quais são as propostas dali em diante, onde vai ser o tratamento. E conversar isso com o seu pai, pra ele participar desse processo, né? É importante o apoio familiar, né? Nós, no Instituto Social, sempre falamos. E aí, família, além de filhos, mãe, mas aquelas pessoas que estão junto. É super importante na recuperação e nesse processo de adoecimento e recuperação desse adoecimento. Então, é importante que você procure o médico. É. Aí, a partir do... O médico vai passar, efetivamente, tudo aquilo que é necessário, laudos e tudo mais. E aí, ela procura o SUS. É. Como é que funciona? Em geral, tem pessoas que estão passando por um serviço e eles têm um laudo do médico e a gente fala assim, indico uma órtese pra mão ou uma prótese, que seja o que for. E a pessoa fica perdida. Aonde que eu vou? Esse fluxo de onde você pede muda de município pra município. Mas você deve ter como referência o seu posto de saúde. Então, ali, a unidade básica, o BS, mas mais conhecidamente como posto de saúde. O CRAS também ajuda nisso? Não, isso aí é uma questão de saúde. Porque o CRAS é da assistência social, né? É da assistência. A sigla CRAS é? Centro de Referência da Assistência Social. Por isso o CRAS. Isso, mas aí tá envolvido com direitos e benefícios de um outro aspecto. Aí já é uma outra questão, você já vai via UBS, via posto de saúde, né? Exatamente. Então, se você tem uma guia, você vai procurar o posto de saúde. Porque o posto de saúde vai lhe orientar. Olha, somos nós que vamos marcar a consulta, então, como especialista pra você, então, dar prosseguimento e ele ver realmente se ele precisa ou não, ou dar, preparar essa prótese. Ou a gente vai te direcionar pra Secretaria de Saúde, né? Porque, às vezes, tem cidade que a pessoa precisa ir diretamente na Secretaria de Saúde e a Secretaria de Saúde anda com o processo. Mas é importante que você tenha o laudo médico com a indicação de prótese. Em geral, os serviços que fazem essas cirurgias, o médico, eles encaminham, né? Pra um serviço maior, onde ele vai fazer essa reabilitação ou essa proposta. Mas caso você não seja encaminhado diretamente, ou eles marquem a consulta e lhe dê a data, você pode procurar o seu posto de saúde, o de referência mais perto da sua casa. E aí eles vão lhe orientar como proceder nessa situação. O que é importante, você não descreve, mas é importante a gente dizer, é se seu pai trabalha ou não. Porque nessa condição, agora de amputado, pode ser que ele tenha benefícios previdenciários. Ela não fala, né? É, você não descreve. Mas, se você tiver alguma dúvida, procure o INSS pra saber se ele tem algum direito ou se ele vai ficar afastado do trabalho, provavelmente. Ou se vai haver uma readaptação no trabalho pra ele ocupar um outro cargo. Porque isso também pode acontecer, né? Ou se, de repente, ele vai se aposentar. Mas quem vai fazer isso é o INSS, o perito. Então, é importante você se atentar a isso também. É uma informação preciosa que você está dando pra Marcela. E eu fico pensando, quer dizer, são milhares de outras pessoas que, de repente, estão nessa situação. Que é uma situação, evidentemente, difícil. Muitas vezes o diabetes leva a amputação. A gente sabe que, muitas vezes, o problema realmente congênito, uma trombose, né? Muito grave, pode levar. Enfim, são problemas, efetivamente, que no Brasil, se a gente for contar, né? Um país aí de mais de 200 milhões de habitantes, você imagina quantas pessoas que não têm uma situação como essa. E a diabetes, as pessoas, às vezes, não vai percebendo. Principalmente o homem, que tem um perfil de procurar mais tardiamente um serviço de saúde pra fazer acompanhamento. E quando descobre, já está no estágio avançado da doença. Mas é importante ele ter acesso, mesmo que seja avançado ou não. Nós sempre indicamos a prevenção, né? Como um dos melhores caminhos. Mas mesmo que esteja avançado, ele tem todo o direito ao tratamento. Realmente, essa questão da prótese, às vezes, assusta. Porque existem valores, assim, altos, né? De 20 mil, ou outros maiores ou menores, dependendo de que tipo de prótese, é o valor de uma prótese, né? A gente vê noticiários na televisão, inclusive nos últimos tempos. E aí assusta, né? Ele, peraí, ele está numa nova condição de saúde. Eu não sei se ele, de repente, vai conseguir continuar a trabalhar. Eu não tenho como custear essa prótese. Mas é importante você saber aquilo que você tem como direito pelo SUS, né? Pelo Sistema Único de Saúde. E se você tiver dúvida, né? É muito provável que esse serviço de saúde onde você passa, tem uma equipe de serviço social. Então, é importante você procurar assistente social. Porque aqui a gente tira algumas dúvidas, esclarece alguns direitos. Mas não tem todos os dados, né? Não. E a avaliação do serviço social é muito mais complexa. Porque nós olhamos outros detalhes, né? E outras questões que influenciam, inclusive, no cuidado. Até para conversar enquanto equipe de saúde. Como deve ser o cuidado dele agora. Quem pode dar esse suporte familiar. Ou se tem outros direitos. E aí você pode ser melhor até orientada em outros detalhes, né? Porque aí teremos... O serviço social teria outras informações. Para poder te esclarecer e te ajudar. E até mesmo o teu pai. Porque eu imagino que essa também deve ser uma angústia dele. Sem dúvida. Mas essa angústia, Marcela, vou dar um toque para você. Se você puder, mostra para o seu pai. Procure. Se você tem... Hoje a gente tem acesso, né? No computador, enfim, até no celular. Mostre para o seu pai. Procure. Ou se você não conseguir, pelo menos um vídeo, essas coisas. Mostre para o seu pai. Vídeos de para-olimpíadas. Atletas para-olímpicos. Nós vamos ter agora, em 2016, no Rio de Janeiro. O Brasil é um dos grandes campeões de para-olimpíadas. Vai muito bem nas para-olimpíadas. Melhor do que nas olimpíadas. Por quê? Porque a deficiência, muitas vezes, ela chega, a pessoa se abate. Mas, de repente, uma prótese... Tem gente que virou atleta para-olímpico e nunca imaginou que seria atleta. E hoje é atleta. Medalha de ouro, medalha de prato. Eu ouvi um depoimento de um deles dizendo o seguinte, olha, eu, se não tivesse amputação, e no caso dessa pessoa que ouviu o depoimento, foram as duas pernas. Se não tivesse... Foi um acidente grave. Se eu não tivesse amputado as duas pernas, eu não seria atleta para-olímpico. Talvez eu não fosse tão feliz como eu sou hoje. Olha que depoimento que foi dado. Então, Marcelo, levantar a autoestima do seu pai primeiro, correr atrás dos seus direitos, porque você tem direito. Então, tem que correr atrás desses direitos e vai dar tudo certo. Tenho certeza que vai dar tudo certo. Sim, esperamos. Obrigado, viu, por você ajudar tantas pessoas, né? Eu que agradeço. E quem quiser entrar em contato com você, é importante. GuiaSaudepopular.com.br, né, Daiane? Isso, colocar a sua dúvida. É sempre um prazer estar aqui, colocar essa profissão que luta pelos direitos e ampliação das pessoas e poder compartilhar informações. Entre no Guia Saúde Popular e coloque suas dúvidas. Nós estamos lá sempre. É um prazer poder responder vocês. Sem dúvida. www.guiaSaudepopular.com.br. Você viu como eu decoro? Eu decoro, querido. Eu decoro, decoro tudo. Por quê? Olha aqui. Olha aqui o segredo. Ô, ômega 3. Está na minha mão aqui, ó. Sidney Oliveira. A garantia está no nome. Qual é a marca? Sidney Oliveira. Você acha que ele ia colocar o nome dele se não fosse bom? O que é isso, querido? Olha só. R$ 9,99. O preço é melhor ainda. Ômega 3. É apenas um dos suprimentos, vitaminas e minerais da linha Sidney Oliveira. Tem vários outros. Só mais de 100. Mas esse aqui é o ômega 3. Esse aqui no mundo inteiro se toma. Ômega 3. Só que a R$ 9,99 você não vai achar, não. Nem lá na Conchichina você acha a R$ 9,99. Não acha? Pode ter certeza que não. Faz bem. Ativa o cérebro. Ativa a circulação. É um anti-inflamatório natural. Então você encontra na Ultrafarma. Encontra também no telefone 5591-1466. E também www.ultrafarma.com.br. Se você quiser pedir pelo telefone 5591-1466. Está bem, está bem de memória. Demorou um pouquinho. O ômega 3 já vai ajudar nisso aí. Está certo? É, querido. Olha só. Sidney Oliveira. Ômega 3. Esse é o grande segredo, viu? Está fazendo um sucesso. Campeão de vendas no Brasil inteiro. Por quê? Qual é a marca? Sidney Oliveira. A marca é a garantia. É, com certeza. Daiane, obrigado, viu? Eu que agradeço. Espero voltar. É o próximo programa, né? Espero voltar em breve. É, você sempre na escala do Dr. Fábio. Lá você volta com a gente aqui. Obrigado, viu? Um beijo para você. Obrigada. Grande, Daiane Alves. Rápido intervalo. Ultrafarma está no coração da gente. Voltamos já, já. Neide, capricha nesse tempero porque hoje vem uma visita especial. Quem está na casa? Surpresa, né, Neide? Neide, eu quero te apresentar. Seu cede, Neide! Ah, vá! Já conheço, patrão. A farmácia dele que é a mais barata do Brasil. Esse homem aqui, ó, baixa a qualquer preço. Só não sei se baixa o fogo de certa pessoa. Neide! Parte então. Dá licença. Ultrafarma.com.br A farmácia da Carla, da Neide, de todo o Brasil. Acesse e economize. Elas aparecem discretamente, mas com o tempo podem se agravar. Para combater as varizes, Varivax. Varivax é um medicamento fitoterápico comprovadamente eficaz que atua diretamente na circulação, eliminando as dores, inchaço e aquela sensação de peso causado pelas varizes. Cuide bem de suas pernas com Varivax. Varivax, eficaz contra as varizes. Varivax é um medicamento. Seu uso pode trazer riscos. Procure o médico e o farmacêutico. Leia a bula. Ao persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. E nós já estamos aqui com a doutora Patrícia Evangelista para a nossa alegria. Sem desafinar como sempre. Aliás, você está nos assistindo em todo o Brasil, através da Parabólica. Mande o seu e-mail dizendo o seguinte, Estamos assistindo vocês pela Parabólica. Falamos de tal cidade. É muito importante para nós. Está certo? Aproveita e manda a sua pergunta. carlosmalho.com.br Sobre previdência. Está certo? Vários canais. Por esse canal que vocês estão nos assistindo agora. Também pelo YouTube. Pernas Vídeo. Entra lá. Ultra Idades tem lá os programas anteriores, por nome de data. E claro, só é possível com a presença de uma grande profissional que fala sobre esse assunto que tem a ver com todo mundo. Desde o mais jovem até o mais velho, desde aquele que é aposentado, desde aquele que está entrando hoje no mercado de trabalho. Aposentadoria tem a ver com todos nós. Não é verdade? Doutora Patrícia Evangelista, tudo bem doutora? Tudo jóia, graças a Deus. Na verdade, eu quero iniciar o programa hoje agradecendo por essa audiência maravilhosa, por esse reconhecimento de um trabalho que é prestado nesse programa, que é um serviço público sério, efetivo, verdadeiro, que a gente não mente, a gente dá as informações embasadas no que está na lei e naquilo que a gente vive no cotidiano do mundo jurídico, isso é muito importante. E agradecer a todas as pessoas que têm manifestado votos de carinho. Às vezes eu estou no meu ambiente de trabalho, dentro do INSS, pessoas vêm me cumprimentar, me beijar, agradecer, dizer que conseguiu resolver problemas da vida dela assistindo o programa. Então, a gente tem que parabenizar quem merece o parabéns. Nesse caso, ao dono, o diretor do programa, ao Sidney, por esse espaço, por essa oportunidade e por prestar esse serviço público a todo cidadão brasileiro que realmente necessita da informação, de uma legislação que muda tanto, que altera tanto, e é por isso que a gente está aqui. Tá bom? E aí, doutora. Doutora Patrícia craque, viu? Nesse assunto, com certeza. E prova disso, são os e-mails que vêm para ela, direcionados aqui para a gente, carlosmalha.ultrafarma.com.br. São muitos os e-mails que chegam para a doutora Patrícia, viu? Um deles aqui, ó, é do Sérgio Ferreira Santos. Ele disse, meu nome é Sérgio Ferreira, sou aposentado por tempo de contribuição. Meu tempo deu 35 anos e 4 meses. Trabalho desde 1974. A partir de 1979, trabalho como eletricista industrial. Me aposentei em setembro de 2012. Setembro de 2012. Gostaria de saber se tenho direito a uma revisão por tempo especial. Que documento se eu preciso? Qual a porcentagem de aumento salarial? Estou com 55 anos. Parabéns pelo programa. Muito obrigado, viu, Sérgio, pelo seu e-mail. Doutora Patrícia, claro, já vai dar aí uma atualizada e vai informar, não só você, viu, Sérgio, mas milhares de outras pessoas que de repente estão na sua situação aí. A doutora Patrícia aproveita e já fala para todos. Bom, lembrando todas as pessoas que você pode requerer dentro da sua aposentadoria por tempo de contribuição períodos que você tenha trabalhado em condições especiais. Ou seja, períodos que são considerados insalubres, periculosos, penosos, são todos trabalhos abarcados pela legislação da Previdência como uma atividade especial. E sendo uma atividade especial, você tem direito ao acréscimo de 40% a mais no seu tempo de contribuição. Então, se você trabalhou 10 anos, você ganha 4 anos a mais. E aí, qual é a importância disso? Que quanto maior o tempo que você consegue comprovar e averbar junto ao INSS, maior é o valor da sua aposentadoria por tempo de contribuição. Porque na aposentadoria por tempo de contribuição não tem o famigerado fator previdenciário? Aquele redutor que a gente sempre explica, que leva em conta a sua idade, o seu tempo de contribuição, a sua expectativa de sobrevida. Então, quanto maior o tempo que você conseguir comprovar, maior é o valor que você vai receber a título de aposentadoria. Para comprovar esse tipo de trabalho, você tem que juntar documentos técnicos fornecidos pela empresa que comprovem a sua atividade especial. No caso do eletricista, ele foi considerado trabalho especial pela própria função, pela categoria profissional, até 95, podendo ser estendido até 97, só pela simples atividade profissional, desde que a empresa descreva isso, né? E a partir dessa data, você tem que demonstrar que houve exposição a alta tensão acima de 250 volts. É um trabalho que é considerado periculoso, porque basta uma única descarga elétrica, que a pessoa pode até morrer ou ela ter algum problema de saúde estando exposta a esse tipo de circunstância, tá? Aí o que você precisa? Você precisa requerer junto à empresa um documento que já teve vários nomes. Antigamente chamava-se, eram formulários, que já foi denominado DSB40, DSS8030, DIRBEM, e ele era antigamente acompanhado por um laudo técnico pericial. Esses dois documentos técnicos se transformaram num único que passou a ser denominado de PPP, Perfil Profissiográfico Previdenciário. Então, ele vai ter que pegar esse PPP junto à empresa, estando com ele em mãos, estando descrito que ele estava exposto de maneira habitual, permanente, não ocasional, nem intermitente, agentes nocivos que são prejudiciais à saúde com uma alta tensão acima de 250 volts e pela atividade profissional dele, ele pega esse documento, junta no processo de aposentadoria, requer uma revisão e aí se o INSS não atender, ele pode pedir uma revisão na aposentadoria. Caso ele já tenha juntado esses documentos na aposentadoria e o INSS não tenha atendido, aí já pode entrar com a revisão direto no judiciário. Mas se esse documento não tiver sido juntado no pedido de aposentadoria, ele tem que primeiro fazer o pedido de revisão, juntar o documento para depois, se houver a negativa, ingressar com uma ação judicial. Você não pode pleitear na justiça algo que não foi objeto da aposentadoria. Tudo bem? Tá bom? É, não pode ver. Exatamente, né? E é muito importante isso. Porque isso, Carlos, desculpa te interromper. É importante falar mais. Porque isso pode gerar uma coisa que o juiz entende que falta interesse de agir. Porque você não passou pelo crivo do INSS para ver se o INSS ia negar ou deferir. Então, você primeiro tem que esgotar a via administrativa para depois ir no poder judiciário. Agora, tem entendimentos que não é necessário? jurisprudenciais que dizem não é necessário? Tem! Mas para que você vai correr o risco? Eu acho que vale mais a pena fazer o procedimento. Não deu. O INSS não atendeu? Vai para o poder judiciário. Por quê? Porque você corre o risco de entrar com a ação de revisão direta e ter o prejuízo de eles alegarem que você não tentou na via administrativa. então, acha melhor não correr o risco. Né? Tá bom? É verdade aqui. A via administrativa em princípio aqui é o primeiro, né? Depois, se não der certo, aí então vai para a justiça para ver efetivamente para ter direito, para cobrar os seus direitos. Na verdade, você tem direito, né? Então, tem que ir atrás. A Délia Santos mandou aqui. Minha irmã viveu 23 anos na Roça. Depois veio para a cidade. Depois da morte dos meus pais, ela voltou para a Roça já faz 5 anos para viver perto da minha outra irmã. Ela é solteira e não tem filhos. Não tem filhos. Hoje ela está com 59 anos. Ela pode se aposentar como rural? O que devo fazer e como posso ajudar ela? Bom, no âmbito rural existe uma diferença. Existe uma aposentadoria por idade para mulher aos 55 anos e a pessoa tem que fazer a comprovação de 15 anos de trabalho rural através de documentos que comprovem a atividade rural. Tais como a comprovação da terra, comprovar que se vivia em regime de economia familiar que é aquela família que tira os proventos daquela terra sem ter funcionários. Aí tem que juntar documentos que comprovem a atividade lavrador. Quais são esses documentos? Documentos do INCRA, documentos da terra, documentos que comprovem que você estudou, uma certidão de casamento que comprovem que você era lavrador, uma certidão de nascimento de um filho que na sua qualificação está escrito lavradora, um título eleitoral que sai a sua qualificação como lavradora, quando for o homem o título de alistamento militar que coloca lavradora. Então, existem várias provas que você pode se utilizar, você pode requerer junto ao sindicato responsável dos trabalhadores escurais daquele município que ele emita uma declaração dizendo qual foi o período em que você exerceu atividade de rurícula, o período embasado em quais documentos e aí se o INSS se indeferir você vai para a justiça e além dos documentos todos que você tiver que comprovem essa atividade você pode ouvir testemunhas para colaborar ou tornar mais robusta ou tornar a prova mais contundente do trabalho prestado no âmbito rural. Tá bom? É, sempre é bom lembrar porque o INSS não tem atendido é, doutora Tete já falou aqui o INSS não tem considerado muita aposentadoria rural, né doutora? Não, tá muito difícil de a gente conseguir não só no âmbito administrativo como o poder judiciário tem sido criterioso porque na maioria dos casos como esse a pessoa não verteu contribuição ao sistema então como é um benefício que acaba sendo financiado pela Seguridade Social eles têm sido criteriosos para conceder tá bom? É, é importante porque veja como a doutora está dizendo é o seguro então tem a entrada dos recursos e tem a saída dos recursos para quem aposenta a gente contribui quem está trabalhando está contribuindo para quem está aposentando lá né? Exatamente tudo isso efetivamente que o governo leva em consideração então eu tenho o dever de pagar e o direito de receber o direito de receber tá? Mas tem o dever de pagar porque você não paga imagina se ninguém pagar previdência previdência quebra não tem dinheiro né? para pagar as pessoas isso não tem a dúvida né? Feijuquinha hoje quarta-feira tá bem animada? Sim hoje vou comer uma feijoadinha mais tarde é claro não agora porque logo cedo você já fica pensando em comer praticamente que você tem o pensamento de gordinho você sabe né? Com todo o respeito um pãozinho na chapa não que eu tenha alguma coisa contra as pessoas que são fofinhas viu? não é isso não mas é que você o sucesso do carnaval é o gordinho gostoso sucesso do carnaval você nem começou o dia você já está pensando em comer feijoada na hora do almoço mas eu vou comer uma feijoada de elate planejamento do cardápio da semana tá bom tá bom vai porque aqui a gente ensina a previdência e também ensina o cardápio do o cardápio da semana já é quarta-feira feijoada né? então tá bom isso é nível nacional agora vamos primeiro num cafezinho num pãozinho na chapa com tranquilidade né? com certeza obrigado viu? eu é que agradeço por essa oportunidade se Deus quiser e ele há de querer em nome da outra farma tá no coração da gente perna as vidas tá subindo aí a melhor equipe de profissionais da televisão brasileira com a direção do nosso querido Sidney Oliveira um grande abraço a todos até amanhã com mais um Outra Idade se Deus quiser Outra Idade Outra Idade